Olá, gente e amiga que acompanha sempre a TV Vaqueira. Olha, gente, estamos aqui no alto do Mandacaru, do bairro Mandacaru, mostrando aqui essas paisagens bonitas. Lá embaixo é a BR-116, estou vendo ali a BR-116. Deixa eu mostrar aqui a vocês uma vista completa aqui da cidade de Salgueiro. Aqui do alto a gente está vendo a cidade praticamente toda. Ali, a Serra do Cruzeiro, Coab, Primavera. E para cá, aqui é o bairro do Mandacaru. Até poucos tempos atrás aqui era só mato, era tudo fazenda. E a cidade de Salgueiro está aí crescendo. A parte mais antiga de Salgueiro, ali para baixo. Estão vendo lá para baixo a parte mais antiga. E ali, para o lado do Planalto, São Francisco, Monte Alegre. Então, a cidade de Salgueiro, ela está crescendo bastante. Aqui em frente, olha, o condomínio Mandacaru. Aqui vocês estão vendo aqui, olha, o condomínio Mandacaru aqui na frente. E lá embaixo, eu vou mostrar agora, tem ali o Santo Antônio. É o Santo Antônio, lá embaixo, olha, no pé daquela serra. Então, é isso, gente. A TV Vaqueira, dando uma volta aí para o Salgueiro, trazendo imagens da cidade de Salgueiro. Vocês veem poucas vezes aqui essa imagem. É uma imagem bonita entre a área urbana e a área rural, lá da cidade de Salgueiro, aqui da cidade de Salgueiro. Então, aquele abraço, gente. TV Vaqueira, o Sertão se liga aqui. Olha que bonito.